As iniciativas desenvolvidas aqui na região norte da Bahia, de fato, foi uma experiência muito exitosa, onde a gente contou com importantes parceiros numa construção de produtos que, de fato, vão contribuir com a sustentabilidade na propriedade rural, mas também na região como um todo, demonstrando e evidenciando que a região tem uma agricultura sustentável e que está realmente à frente no processo de produção de alimentos com sustentabilidade. Os agricultores são um meio de mudança e fizeram a diferença ao adotar as práticas conservacionistas e de baixo carbono em suas fazendas, somando esforços para alinhar a sua produção às exigências do mercado internacional para a conservação e preservação do cerrado. O conhecimento adquirido pelos produtores irá contribuir para o meio ambiente, para a melhoria dos manejos, para o aumento da produtividade e para o uso eficiente dos recursos naturais e financeiros na produção da região. A participação dos produtores rurais foi fundamental para o sucesso deste projeto, representando mais de 60 mil hectares em cinco municípios, fornecendo informações importantíssimas sobre produtividade e sobre os seus sistemas de manejo e de gestão, que serviram como base para ajustar a calculadora. A participação conjunta desses três parceiros foi fundamental para o desenvolvimento da ferramenta. O Sena S-Matec com a tecnologia, a AIBA com o engajamento dos produtores e aporte dos dados, e a Fundação Solidariedade com o desenvolvimento de uma ferramenta de carbono que foi inserida nesse sistema. Então, esses três parceiros juntos construíram, com muita troca de conhecimento e parceria, uma ferramenta de gestão de dados e monitoramento ambiental e territorial para os produtores rurais do oeste da Bahia. E a gente espera que essa ferramenta possa contribuir para a gestão da propriedade e para o desenvolvimento sustentável da região.